Olá amigos do Conquista em Resultados, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro fator de exposição que influencia aí nas suas fotografias em sua câmera DSLR Eu estou falando do ISO, acompanha aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo de microfones, falo de interfaces de áudio, falo de câmeras faço tech reviews e dou dicas e tutoriais sobre vídeo e sobre fotografia Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e deixar o seu like que tem muita novidade, muito assunto legal aí para você desenvolver com seus trabalhos de fotografia, vídeo e áudio, tá ok? E se você já é inscrito, já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso trabalho No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro fator que vai influenciar na sua fotografia que nós chamamos de ISO Esse fator de exposição ISO, ele vai influenciar exatamente a sensibilidade com que o sensor da sua câmera vai ficar exposto à luz Então, naqueles dias em que você tem bastante luz o ISO vai ter que ser pequeno o suficiente para não sensibilizar muito o sensor da sua câmera E nas situações que você tem baixa luz, você vai ter que aumentar o ISO para exatamente sensibilizar mais o sensor da sua câmera A desvantagem de você aumentar o ISO é que você vai aumentar também o ruído na fotografia É por isso que às vezes você encontra algumas fotos que parece que está tudo ganulado ou pontilhado ali atrás Isso é consequência de um ISO muito elevado Antigamente, em câmeras fotográficas analógicas como esta aqui em que você tinha que colocar um filme Antes de começar a fotografar, você tinha que escolher quantas poses você queria o filme Você queria de 12, 24 e 36 e você tinha que escolher o filme de acordo com o ISO ou com a asa como o pessoal falava Então, se você ia fotografar durante o dia, você tinha que comprar um filme de asa 100 Se você fosse fotografar cenas e movimento, você normalmente tinha que utilizar um filme com asa 400 E se você fosse fotografar à noite, você pedia um filme com asa entre 800 e até mesmo 1600 Então, percebe que antigamente era bem difícil você fazer fotografia porque antes de começar qualquer coisa, você tinha que pensar no filme em quantidade de poses e qual o ISO ou a asa que você iria utilizar na sua câmera Ainda bem que hoje em dia, as nossas câmeras digitais, como essa DSLR que eu estou filmando aqui que é a Canon SL2 Se você não viu nenhum review dessa câmera, é só clicar aqui na descrição que tem tudo, absolutamente tudo sobre essa câmera aqui no canal Essa câmera que é uma câmera digital, ela tem então um controle eletrônico do ISO E normalmente nessas câmeras, o ISO pode funcionar de forma automática ou seja, ele vai acompanhando a variação de luz do ambiente e automaticamente a câmera detecta e faz a medição do ISO para você Ou então você pode colocar no modo manual e ir ajustando o ISO de acordo com a quantidade de luz que você tem no ambiente que você vai captar na sua fotografia Nessa câmera especificamente, nós temos um ISO que vai de 100 até 25.600 Sendo que se você ajustar no menu, você pode expandir também esse ISO até 51.200 Mas não pense que essa quantidade enorme de ISO vai ser legal porque como eu falei, quanto maior o ISO, mais granulação você vai ter aí na sua foto E assim como nos outros fatores de exposição que eu já comentei aqui no canal a abertura do diafragma e a velocidade do obturador Se você não viu esses vídeos sobre abertura e sobre obturador, clique aqui na descrição que também tem informação sobre isso O ISO, ele também tem que ser ajustado em conjunto com a abertura e com a velocidade do obturador para que você tenha uma fotografia com a exposição correta, uma exposição adequada Então para a gente resumir, esse terceiro fator de exposição, nós tratamos do ISO E o ISO vai exatamente controlar a sensibilidade do seu sensor Ou seja, se você tem muita luz no ambiente, você vai ter que diminuir o ISO para fazer com que o seu sensor fique menos sensível à luz Por outro lado, se você tem menos luz no ambiente na hora de fazer a captação, você aumenta o ISO para que o seu sensor tenha também mais sensibilidade à luz e capte mais a luz do ambiente E a desvantagem de você utilizar um ISO elevado é que você aumenta o que nós chamamos de ruído na foto Ou seja, vai ficar mais pontilhado, vai aparecer mais ruídos na sua foto o que não é uma coisa muito legal E por fim, o ISO tem uma medida que vai de 100 até 12.600, 25.000, 50.000 Vai depender do tipo de câmera que você está utilizando E lembrando que as câmeras atuais trabalham com essa faixa de ISO e até mesmo com o ISO automático que vai regular automaticamente o ISO de acordo com o ambiente que você está fotografando A pergunta que eu deixo para você é a seguinte Você entendeu direitinho o ISO? E para que serve aí na hora de você fazer a sua fotografia? Se você entendeu, deixa aí nos comentários informando que tipo de ISO que você tem utilizado normalmente aí na sua câmera E se você também não entendeu deixa aí nos comentários que a gente vai responder as dúvidas de vocês como a gente sempre faz aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos se vocês acharem interessante Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Muito obrigado!